Então, gente, eu estou aqui na frente do Vesúvio, em Ilhéus, na frente dessa estátua em homenagem ao Jorge Amado. E é impossível pensar em Jorge Amado sem pensar em Gabriela, sem pensar em toda a sua obra. Mas tem alguns detalhes da vida de Jorge Amado que nem todo mundo sabe. Jorge Amado foi deputado constituinte em 1946, foi um deputado comunista e ele é autor da emenda à Constituição que garantiu a liberdade religiosa. O Brasil que nós queremos viver é o Brasil que consagra essa emenda constitucional de Jorge Amado e que permite que cada um e cada uma de nós sejamos livres para expressar a nossa fé. Para isso, nós precisamos garantir que o Estado seja laico. Isso é garantido na Constituição brasileira desde 1946, a partir de uma emenda desse moço aqui, autor de Gabriela Crave Canella.